Quando alguém vier de mansinho Pedindo amor e carinho Se não quer sofrer Melhor é dizer bye bye baby Quando alguém disser que me ama Mas quer fazer um programa Se não quer casar Melhor é falar bye bye baby Nessa fria eu quase entrei E o meu amor entreguei Mas antes de entrar Eu pude falar bye bye baby Oh 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 E eu quase que entrei, e o meu amor entreguei Mas antes de entrar, eu pude falar bye bye baby